Senhor, Virgem do Deus escolhida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor, ó Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça o Senhor recomposo, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha do céu, Maestro. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. O sol é seu lanto, branco é seu velho. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, ó Minha Senhora, também que me ame a luz. Eu me ofereço inteiramente toda a vossa, em prova da minha devoção para convosco. Consagro-vos os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, todo o meu ser. Cuida de mim como propriedade vossa. Livra-me de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. E desça sobre cada um de vós, e sobre as vossas famílias, a bênção de Deus como poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se quiserem ser felizes, nesta e na outra vida, sejamos sempre devotos, da Senhora Aparecida. Sejamos sempre devotos, da Senhora Aparecida.